Música Meus queridos e amados irmãos, hoje iremos falar acerca do prejuízo da má compreensão no islam. Nós sabemos que os nossos alímos disseram a má compreensão acerca de Allah e o seu mensageiro Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. É a raiz de tudo aquilo que é inovação no islam e aquilo que é desorientação. Há pessoas que por causa de não compreenderem bem o islam se envolvem nas inovações. Há pessoas que por causa de não compreenderem bem o islam podem se envolver naquilo que é desorientação. Seja qualquer que for muçulmano, seja ele alim ou não alim, você tem a obrigação no islam de conhecer três princípios importantes como muçulmano. O primeiro princípio na sua compreensão chama-se fahmu priencer al-waqe. Você ter a compreensão acerca do momento atual, compreender o que está a acontecer, o que é importante para você fazer. Se você não perceber, não compreender, contextualizar a sua fé, não saber se expor, não saber se pronunciar, sendo você muçulmano, então você vai criar muitos problemas para o islam. De seguida, é você perceber aquilo que é obrigatório naquele momento. Em todos os momentos do islam, você saber perceber, enquadrar aquilo que você fala, os teus ensinamentos, aquilo que é a tua prática religiosa. Terceiro, é você saber o que é benéfico para o islam, o que é prejudicial para o islam. Por causa de nós não percebermos isso, nós não entendermos a nossa posição como muçulmanos, desorientamos onde queríamos orientar, inovamos onde queríamos seguir a sunna. E as pessoas hoje acham isso moda, fizeram isso como moda. Nós vamos ver como é que o profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, olhava para os seus companheiros que complicavam tudo. Olhavam para aqueles muçulmanos que desfaziam-se de perceber o islam, enquanto não tinham percebido o islam. Olhava para aqueles que Allah e o seu Rasul não perdoavam. Todo aquele que tentasse orientar para o islam sem conhecimento para desorientar as pessoas. Aquele que fosse muçulmano, que tivesse comportamentos, atitudes de descrentes, enquanto ele se achasse ou se achasse que ele era muçulmano. Meus queridos e amados irmãos, consta no sunna de imam Ahmad ibn Hanbal, também no sunna de imam ibn Maja, também no sunna de imam Abu Dauda. Este hadis foi narrado por Sayyidina Abdillah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu wa arda, também foi narrado por Jabir ibn Abdillah, radiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ele disse, O problema, muitas das vezes, não é a evidência que você fala sobre o islam. O problema é de você perceber o enquadramento da sua evidência. Você não pode enquadrar uma evidência para um assunto pequeno, para um assunto grande. Você não pode discutir com assuntos grandes no islam, para falar de um hadith ou de um ayah do versículo do sagrado al-corão, que fala de um assunto pequeno. Você vai ver como é grave isso. Neste hadis de Sayyidina, Jabir ibn Abdillah. Jabir ibn Abdillah disse, nós estávamos numa expedição, e um dos nossos companheiros foi atingido gravemente na sua cabeça por uma pedra. Uma pedra feriu ele, atingiu-lhe e tirou uma ferida grande na sua cabeça. E no percurso onde nós íamos, ele teve um sonho molhado. Ele sonhou e teve um sonho molhado, ficou e perguntou aos seus companheiros, aqueles que estavam com eles. Ele disse, Vocês têm alguma permissibilidade no islam para que eu faça tayammam? Eu, como sabem, minha cabeça está rachada. E cabeça rachada naquela altura não é hoje que apanhava pontos, aquela coisa toda. Mesmo hoje só eles amarravam um pano, mas a ferida continuava lá. E hoje você, masha'allah, vai para o hospital. Mesmo o médico te diz, não molha a sua cabeça. E este homem teve o sonho molhado. E na cabeça dele tinha ferida, ferida enorme. E ele, sonho molhado é obrigatório para ele tomar banho. E está a perguntar aos seus companheiros, Vocês encontram no Alcorão ou na Sunna, alguma permissibilidade para eu não tomar banho, fazer tayammam? E os companheiros disseram para ele, Nós não encontramos nenhuma permissibilidade no Alcorão nem na Sunna de você fazer tayammam? Enquanto você está a ver água. Enquanto você tem água na sua frente. Verdade. Não existe tayammam com água. Mas onde você está por essa evidência? O crime dessa evidência é que o homem tomou banho e morreu. Aleijou-se. Ele já estava aleijado. O frio que fazia naquele momento, naquela altura, queria fazer salat fajr. Por causa do frio, atingiu as suas veias e tudo. Prontos. Morreu. Chegaram no Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam. Disseram para o mensageiro de Allah, aconteceu isso. Escuta o que o profeta, sallallahu alaihi wa sallam, disse. Vocês mataram ele. Que Allah vos deu o que vocês merecem. Vocês mataram ele. Que Allah vos deu o que vocês merecem. Que Allah maldiga sobre vocês. Afinal de contas, não é para aquele que não sabe perguntar. Aquele que não sabe sobre algum assunto do Islam. Não lhe está a parte que ele tem. Não é de perguntar sobre qualquer assunto do Islam. Innamā shifa'u l'ayyi as so'al. Saibam que o antídoto, a cura, para aquele que não sabe, é perguntando. Que ele vai melhorar, que ele vai curar aquilo que ele não sabia. Escuta as palavras do mensageiro de Allah. Primeiro, kataluhu. Mataram ele. Por causa da nossa ignorância. Por causa da nossa ignorância. Por causa de não saber contextualizar que somos muçulmanos. Pessoas fogem do Islam. Abandonam o Islam por causa de nós. Tratamos mal as pessoas. Fogem do Islam. Hoje nós temos fama. Muçulmano paga mal. Muçulmano trata mal trabalhador. Muçulmano é injusto. Muçulmano é aldrabão. Muçulmano é desleal. Muçulmano, muçulmano, muçulmano. Tudo de mal para nós. Você está a fazer da'ala. Sabe quantas pessoas se afestam do Islam por causa do mau comportamento do muçulmano? Qual é a súplica do mensageiro de Allah para nós? Que Allah vos abençoe. Pessoas fugindo do Islam. Pessoas são perguntadas. Queres trabalhar com quem? É muçulmano? Não, não, não. Ih, muçulmano não vale nada. Muçulmano não vale pena. Já fugiu. Prefere. Quantas pessoas foram trabalhar com pessoas e não abandonaram o Islam. Já não fazem solat. Já não, por causa de ganhar bem, entraram num bar, entraram num trabalho com um não-muçulmano, com um kafir. Estão lá, estão a beber, já não fazem solat, nem juma, nem nada. Enquanto tem muitos patrões muçulmanos, pessoas, mas não têm boas qualidades como empregadores. Aqueles que são desviados, quem é a culpa? De quem? De quem é a culpa? Acham que vais receber o quê? Sayyid Naumar dizia o quê? A súplica de Sayyid Naumar era que Allah humilhe esse povo que faz com que as pessoas fujam do Islam. Nós podemos estar a cumprir o Islam como dissemos. Cada vez mais estamos a perceber que o Islam não é nossa propriedade. O Islam não está conosco porque não sei o quê. O Islam está conosco se nós andarmos como o Islam quer. Nós neste preciso momento, todo muçulmano, todo muçulmano deve perceber que ele é espelho, está a ser visto. Onde você anda, o que você faz, tudo o que você, como você trata as pessoas, tudo. Você como trabalhador, como empregador, você é espelho, está a ser visto. É mau as pessoas quando querem um trabalhador dizer, é muçulmano, é ladrão, há de me roubar. Isso é mau. Não sabes que é mau isso? Você está a fazer o quê para o Islam? Está a iluminar? Não. Você está a prejudicar o Islam. E a súplica do mensageiro de Allah é que Allah te dê o que você merece por estar a prejudicar o Islam. Não percebemos esse Islam ainda. Achamos que basta entrarmos aqui e fazermos os nossos salates e acabou. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Toma, todo mundo já foi-se embora. Não é assim. Nós temos nossa obrigação. Primeiro, perceber os momentos. Perceber o quê? Os momentos que a gente vive. Segundo, perceber aquilo que é obrigatório para cada momento. Terceiro, perceber o que é benéfico para o Islam e aquilo que é prejudicial para o Islam. Nas suas palavras, nas suas atitudes, em tudo aquilo que você faz. É disto que iremos começar a falar, inshallah, os prejuízos da má compreensão no Islam. Wajizá kumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. O que é o que é a 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